Música A bela e chuvosa Campos do Jordão A gente ainda está com frio e ainda está chovendo Agora a gente está indo para o Museu da Estilografura E também a gente vai conhecer a fábrica de chocolate Para quem adora chocolate assim como eu Está mais empolgado com o segundo passeio do que com o primeiro Mas a gente vai para conhecer tudo aqui E vocês vão poder acompanhar um pouquinho De como é a cidade aqui de Campos do Jordão Música 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 Tá vendo essas folhinhas aqui? Nossa artista Denise Ela compôs o envelhecimento das folhinhas As folhinhas são símbolos né Demi? É o símbolo da cidade aqui de Campos do Jordão Ela chama plátano E é o símbolo e é dessa árvore aqui atrás Música Museu da Estilografura Mais um atrativo aqui de Campos do Jordão Estilografura é... São obras feitas em cima do papel que são prensadas em uma prensa de madeira Aqui é um lugar que foi construído em 1987 Confirmando a informação E já abrigou um mosteiro Enfim Tem mais... Tem uma quantidade enorme de estilografuras E a gente vai lá conhecer Vamos lá? Música 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 Esse é o Severino, é para ilustrar a arte do cordel Que é a arte do Nordeste Eu achei ele super simpático Mas ele não quis cantar para mim Música 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 Esse quadro aqui, a maioria das pessoas que passam aqui pelo museu Perguntam se realmente é estilografura Porque ele é muito cheio de detalhes Muito cheio de cores Isso que impressiona E é, sim, chegou a gravura Música Música Esse é um livro de artista Ele foi organizado por um artista alemão, Andreas Kramer E existem apenas três cópias no mundo Esse que foi levado para a Casa da Show Gravura recentemente A outra cópia está em Berlim e o outro em Veneza Ele foi composto por vários artistas 303 artistas E quando aberto ele tem cerca de 60 metros Nossa Música Música A gente está no museu No museu da estilografura Eu estou assim, muito A gente está muito envolvido com esse meio E porque melhor do que a gente conversar com quem idealizou tudo isso Eu estou aqui com o professor Costello Que gentilmente veio conversar com a gente Então, professor, a gente está aqui na frente De duas estilografuras Primeiro, eu queria que o senhor explicasse rapidamente O que é uma estilografura? O que é uma estilografura? Como que ela é feita? A maior e a menor De uma estilografura no museu Professor, qual que surgiu a ideia? Porque, só explicando um pouquinho, o museu ele é particular E eu queria saber do senhor, como que surgiu a ideia de fazer o museu? O museu da estilografura? Surgiu que as gravuras originalmente, há 30 anos atrás Estavam... As que foram o começo desse museu Estavam na minha sala de estar Então eu via, achava tão bonito Eu tinha uns 10 ou 20 artistas só Mas achava muito bonito Então eu pensei assim Bom, afinal de contas isso pode servir Para as outras pessoas também Degustarem Professor, eu queria pedir para o senhor fazer agora Um convite Para quem estiver assistindo o vídeo Vir a conhecer o museu, vir a entrar neste mundo da estilografura E ficar tão extasiado quanto eu estou aqui Sim, é um prazer convidá-los Será um prazer recebê-los O museu está sempre aberto Todos os dias da semana, menos terça e quarta-feira Está aberto quinta, sexta, sábado, domingo e segundo Das nove da manhã ao meio-dia E das duas às cinco Só fechamos todos os anos Do dia primeiro de dezembro ao 25 Esse período a gente aproveita Para fazer ampliações, reformas, pintura Coisas, trabalhos que com o público Segurando é impossível fazer Vai ser um prazer recebê-los Então acho que o convite não podia ter sido melhor Venha, venha a Campos do Jordão aqui Conhecer o Museu da Filografia Nesta sala aqui Conta um pouquinho da história do museu E uma história muito, muito legal Que a gente tem aqui É a história do Chiquinho O Chiquinho é o cachorro do professor Costello Ele teve que passar um tempo fora do Brasil Onde ele E esse cachorro, o Chiquinho Ele era muito, muito próximo Do professor e da esposa Então se ele ficasse aqui no Brasil Ele ia parar de comer Ele não ia mais comer E ia acabar morrendo Então eles levaram ele junto Para fora do país E quando eles retornaram Fizeram o que eles precisavam fazer lá E quando eles retornaram O professor escreveu um livro Contando Através dos olhos do Chiquinho A história de como foi Essa estadia fora do Brasil E esse livro acabou se tornando um sucesso Quem não gosta de um chocolate? Agora levanta a mão Quem gosta de chocolate? Eee Em Campos do Jordão A gente tem uma fábrica de chocolate Chama Araucária E a gente veio conhecer A gente pode conhecer toda a estrutura dela E pode ver também como é feito Aqui atrás de mim Desse lado aqui Tem um lugar que a gente pode comprar cerâmica Pintar Com crianças Isso é espetacular Aí a gente pinta cerâmica É queimado E aí você retira no outro dia Olha lá que legal Vindo da lojinha A gente tem uma escada charmosinha aqui Onde é contando um pouquinho da história Do chocolate Com algumas informações sobre o chocolate E lá em cima Como vocês vão ver depois nas imagens A gente consegue ver a produção da fábrica Através dos vidros Eu não vou adiantar Mas é muito, muito legal ver Como que é feito Todas as delícias que a gente encontra Tchau 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 E claro Pra fechar esse passeio Isso foi gostoso Aqui na fábrica de chocolate Araucária Em Campos do Jordão A gente tinha que experimentar Tomando chocolate kitty Delicioso E pra fechar Eu queria só Falar uma curiosidade Que a gente aprendeu aqui hoje Olha só que legal Sabe quando você põe o chocolate Na geladeira E ele fica branco Sabe E aí a gente já jogou O chocolate fora Olha que pecado Já jogou o chocolate fora Porque achando que ele tá estragado Não é Se você passar a mão No chocolate em cima E for meio gorduroso É só a gordura Que tá saindo do chocolate Se passar a mão E for um pozinho É só o açúcar Que tá saindo Do seu chocolate Viu? Agora você pode fazer Experimentar isso Passar E comer o seu chocolate E viver feliz para sempre Como eu estou vivendo Feliz para sempre E aí E aí E aí E aí Obrigado.